O que é o novo coronavírus? Me comportaria como qualquer um de vocês aqui. Que talvez a epidemia, a pandemia não fosse tão séria assim. Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus. E nós precisamos sim testar, testar, testar. Olá, minha gente. Estamos de volta com mais um episódio da série Real Confesso. E vamos, portanto, continuar tratando dos crimes que o presidente da república cometeu durante a pandemia. O governo Bolsonaro não realizou um programa eficiente de testagem fundamental para o controle da pandemia. Segundo a Fiocruz, a falha aumentou o número de casos graves da Covid-19 em todo o país. Quando a pandemia de Covid-19 ainda estava no início, as principais autoridades de saúde pública do mundo inteiro recomendaram que os países reduzissem ao máximo a velocidade de proliferação do novo coronavírus, enquanto os cientistas corriam em busca de um tratamento ou da vacina. Para colocar a estratégia em prática, três ações eram necessárias. Primeira, orientar a população a se proteger praticando distanciamento social, uso de máscara, lavagem constante das mãos. Segunda, adotar de forma coordenada medidas de isolamento social, como o lockdown e a proibição de grandes eventos. E terceira, testar a população massivamente. A terceira medida era crucial para que o Brasil acompanhasse o avanço do vírus. Sabendo a dimensão exata da pandemia, com estatísticas confiáveis sobre o número de infectados e a taxa de transmissão, o governo poderia saber quais medidas tomar e em que momento. Documento de 4 de maio de 2020, elaborado pela OCDE, grupo de países no qual Jair Bolsonaro tanto deseja ver o Brasil, afirmava que a testagem era fundamental para qualquer plano de suspender as medidas de confinamento e para se preparar para novas ondas de infecção. Cinco dias depois da publicação desse documento, o Ministério da Saúde, então, sob a gestão do médico Nelson Teich, anunciou o programa Diagnosticar para Cuidar, que prometia realizar 46 milhões de testes até o fim de 2020. Como explicou Teich, ao depor na CPI da Covid, a iniciativa fazia parte de um projeto de controle de transmissão, que teria duas frentes, a avaliação do distanciamento e a testagem em massa. O plano do ex-ministro Teich, no entanto, seguia o recomendado para salvar vidas. E isso não era o que Bolsonaro queria. Como já está mais que claro, o Planalto estava determinado a não adotar medidas de isolamento e deixar o vírus correr solto, buscando a imunidade de rebanho sem vacina. Poucas semanas depois, o médico Nelson Teich seria substituído pelo general Eduardo Pazuello, que entrou para colocar em prática a política de Bolsonaro, que favorecia o inimigo e abandonava os protocolos necessários para reduzir o número de vítimas. Não foi diferente com o plano de testagem. Embora o general tenha dito na CPI que os testes foram um dos pilares do combate à pandemia, os números mostram que essa foi apenas mais uma de suas mentiras contadas na comissão parlamentar de inquérito. Segundo a apuração do site Aos Fatos, com base em dados da plataforma LocalizaSUS, dos 46 milhões de testes que deveriam ter sido realizados até dezembro de 2020, só 31 milhões e 400 mil testes haviam sido feitos até o dia 19 de maio, dia em que Pazuello iniciou seu depoimento no Senado. A falta de planejamento, ou simples descaso, foi tão grande que o Ministério comprou testes sem adquirir os insumos necessários para aplicá-los, fazendo com que, em setembro de 2020, quase 10 milhões de testes permanecessem parados nos depósitos do governo. Mesmo com repetidas denúncias na imprensa e a extensão do prazo de validade dos testes, o governo Bolsonaro não resolveu o problema, fazendo com que 2 milhões e 300 mil acabassem perdidos. Segundo o estudo da Fiocruz, divulgado em janeiro deste ano, a falha na testagem em massa no Brasil contribuiu para o aumento de casos graves da Covid-19 e dificultou muito as ações contra a doença nos estados da federação. Mais um exemplo de como a gestão de Bolsonaro e seus ministros, especialmente de Pazuello, neste caso, resultou em mortes que poderiam ter sido evitadas. E mais um exemplo de que o documento da Casa Civil, que reúne 23 crimes do Executivo na pandemia, está correto. No item 12 da lista desses crimes, consta, o governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes. Inquestionável a falha, né? Por hoje era isso, muito obrigado pela atenção, espero contar com a mesma audiência de vocês no próximo episódio da série. Eu confesso. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado.